Oi meus amores, hoje venho aqui mostrar para vocês manutenção de poligel, no caso vou usar aqui o da marca Vitória Vim Portugal ou seja, ele é conhecido aqui como Master Gel e estou aqui a fazer a minha manutenção da minha unha Eu tive muitas perguntas de muitas pessoas a perguntar como é que eu faço a minha manutenção com o poligel ou o Master Gel como a marca tiver dado o nome, tá bem? Vamos lá, primeiramente comecei por tirar todo o brilho da unha, então aqui tem o produto daqui até aqui Vou, agora já tenho a unha preparada, quando digo unha preparada é a unha já não tem brilho, já tirei mais ou menos um pouquinho a cutícula A unha está toda preparada para eu poder agora aqui aplicar o produto Vou aplicar aqui este produto que é o primer ácido, ou seja, é um primer à base de ácido, tá bem? E vou aplicar apenas na zona da minha unha que cresceu Tiro bem o excesso, tá bem meninas? E esse primer não pode tocar na pele Então só vou aplicar na zona da minha unha natural E vou aqui passar aqui à volta Os primers eu aconselho que quando vocês já passaram numa área não vão voltar a passar outra vez Que em vez de fazer a aderência faz a outra situação que é não aderir ao produto que vem a seguir Nesta marca eles recomendam aplicar a Master Gel Base Que é uma base para fazer a aderência desta base com o Master Gel da marca Que no caso é este daqui E eu vou usar o Milk White Vou agora aplicar aqui esta base Na unha E tenho a base aplicada E vou uvar agora a lâmpada por 30 segundos Agora depois de ter aplicado a base Vou fazer a manutenção E vou aplicar agora o produto na zona do crescimento da minha unha Vou começar por pegar no produto Aqui com um pincel destas espátulas Aqui Pincel de língua de gato Vou pegar uma pequena bolinha deste produto Então vou ver Assim Uma bolinha deste tamanhozinho E vou agora aplicar aqui Na minha zona de crescimento Agora com este líquido modelador Eu vou modelar todo este produto aqui em cima da minha unha Depois de ter posto aqui a bolinha Coloco assim Coloco assim num copinho Um pouco daquele produto E coloco assim um paninho aqui embaixo E vou fazer a modelagem Aqui Da minha unha na zona em que cresceu Este Master Gel É muito fácil de modelar Então eu vou apenas fazendo assim Pequenas batidinhas E vou trazendo o produto para baixo Quando começa a pegar assim como vocês viram Vocês podem molhar um pouco mais o pincel E vir outra vez modelando O pincel Não pode estar muito úmido Tá bem? Como é só aqui nesta zona Que eu preciso de fazer a manutenção Porque foi só aqui que houve o crescimento Então Eu não vou trazer muito mais cá para baixo Que é Para não ter Mais problemas depois com a limagem Ou seja Só aqui que eu vou repor este cantinho E agora eu vou levar a lâmpada por 60 segundos Tá bem? Depois seco Vamos proceder a limagem Tá bem? Limagem Normal Desbastando aqui todo o produto que a gente colocou E eu já volto para mostrar para vocês o resultado final Meus amores Limagem feita Tá bem? Vou agora aplicar O top coat O top coat vou usar este também Que veio no kit O master gel Top E vou aplicar em toda a unha E vou ter a minha unha natural feita Olhem que bonito No caso aqui ficou super mesclado Não é porque eu usei Eu tinha uma base meio arrosada Embaixo usei um leitoso por cima Mas eu gosto assim Então vou levar agora para secar Outra vez 60 segundos Tenho a unha terminada Vou agora limpar com um padzinho e um clear esta unha Porque este master top tem goma Então vou limpar aqui E pronto Temos aqui a unha feita a manutenção Espero que vocês tenham gostado E por favor Se tiverem alguma dúvida Não hesitem em perguntar E é assim que se faz a manutenção Com o master gel Ou poli gel Como vocês quiserem chamar Tá bem? Também quero vos dizer Que se caso fosse também feita as unhas com as dual form O procedimento era o mesmo Bem Muito obrigada por assistirem Um beijinho E tchau Até a próxima